Uma vez eu estava com ele em casa, só eu e ele em casa, e de repente ficou um silêncio, eu estava distraída fazendo alguma coisa em casa, que eu não me lembro exatamente o que é que eu estava fazendo, mas fiquei distraída com aquilo e de repente eu vi que a casa estava em silêncio, e aí comecei a chamar e ele normalmente responde, e dessa vez ele não respondeu, e eu comecei a ficar preocupada, onde será que ele está, e procurei pela casa inteira, e procurei na sala, procurei embaixo de cama, procurei no quarto dele, nada, até que me ocorreu de dar uma olhadinha no quintal, e aí achei ele dentro da casinha do cachorro, e o cachorro na porta olhando para a casinha, como quem estava dizendo, poxa, essa casinha é minha!